Na Assembleia Popular desta segunda-feira, o prefeito Max Filho anunciou um passo importante para a liberação dos recursos do Fomplata. O governo federal enviou ao Senado autorização para contratar crédito externo. Diário Oficial da União, publicado em 21 de 10 de 2019, edição 204, sessão 1, página 4. Órgão, Presidência da República, despachos do Presidente da República. Mensagem número 537. Proposta ao Senado Federal para que seja autorizada a contratação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, entre o município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, Fomplata, cujos recursos se destinam ao financiamento parcial do Programa de Requalificação Urbana e Melhorias Ambientais em Vila Velha e Espírito Santo. E a gente espera que no Senado tenhamos uma tramitação rápida e a gente poder, se Deus quiser, assinar esse contrato até o final desse ano. Estamos trabalhando para isso. Também teve espaço para a comemoração das conquistas no esporte. Os atletas sub-15 do basquete do CETAF foram homenageados pela conquista do brasileiro da categoria. O CETAF, domingo passado, foi campeão brasileiro na categoria sub-15 de basquete de balta. Um título inédito para o Espírito Santo, um título muito difícil de conquistar. Vocês têm uma referência do atleta Luiz Felipe. Você vê, o atleta Luiz Felipe não tem esse título. Eu fui, no máximo, vice-campeão brasileiro. E esta geração trouxe para o nosso Estado e para a nossa cidade de Vila Velha esta conquista importante. Não poderíamos, prefeito, deixar passar em branco. Nós estamos aqui, queremos presentear a cada atleta e comissão técnica com um certificado de reconhecimento por esse grande feito ao esporte do Estado do Espírito Santo e, especialmente, ao esporte de Vila Velha. Lideranças e moradores de vários bairros também aproveitaram para apresentar suas reivindicações e agradecimentos. O certificado é algo simples, mas é representando e mostrando o que ela representava para a comunidade. Uma mulher que era considerada bricona, mas ela brigava pelas causas, em prol da comunidade, com melhorias na comunidade. Quero convidar todos, nos colocarmos de pé, um minuto de silêncio em homenagem ao passamento da Eracema de Souza e também do Jeremias Carneiro, aqui do centro de Vila Velha, que também nos deixou no dia de ontem. Estamos aqui solicitando, por enquanto, essa questão da iluminação, mas vamos voltar mais vezes. Nós estamos resgatando um projeto lá da sua gestão anterior, que é o Concertos na Vila. Considerada a igreja mais antiga em funcionamento no Brasil, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, foi erguida em 1535 e restaurada recentemente. Com seu estilo barroco, além de missas, o local é um ponto de encontro cultural e receberá o espetáculo Concertos na Vila, no próximo dia 25. A apresentação envolve a música sacra e erudita, com participação de artistas, instrumentistas e cantores, aqui na Igreja do Rosário. Eu acho muito importante o Concertos na Vila, porque traz para a Vila Velha de novo o Concerto de Música Clássica. A sexta-feira, começando seu fim de semana, com música de alta qualidade. Agora, mais do que isso, para nós músicos, esse espaço tem uma acústica fantástica. Bom, o Reino de Duas Cabeças é uma ópera-recreio de mais ou menos 30 minutos de duração. É uma ópera bem curta, composta pelo nosso querido Jesse Guaylis, já falecido. E é uma ópera para espaços alternativos. Então, participar dessa série de concertos tão importante para o nosso município nos torna, assim, muito felizes. Os espetáculos seguem até dezembro de 2020 e serão realizados toda a última sexta-feira de cada mês, sempre às sete e meia da noite. Eu quero aqui já pedir ao Luiz Otávio que não esqueça da minha estampa de PV. Nós não tomamos partido em eleição comunitária, porque geralmente nós temos pessoas amigas nossas em chapas diferentes, como aconteceu sábado em Itapuã. Nós tínhamos amigos na chapa, liderado pelo Dudu. Dudu é um dos nossos amigos da chapa. Tínhamos amigos na chapa, liderado pelo Toninho Soares. Toninho é um dos nossos amigos. E como é que a gente entra nessa disputa? A gente não entra nessa disputa. Fico feliz em ver que agora não há vencidos nem vencedores, mas agora é a unidade por melhorias para toda a comunidade Itapuã. Parabéns! Na semana passada teve uma ação integrada da Coifim, que é a Comissão Integrada de Fiscalização de Vila Velha. Durante essa fiscalização, o que se percebeu foi que a legislação não foi observada. As ações da Coifim são ações fiscais que têm um aparato policial. O aparato policial faz a contenção, porque a gente chega, em geral, em locais que a gente não conhece, que a lei conhece fisicamente, mas como são locais que reúnem muitas denúncias, a gente verifica que tem no entorno alguma coisa relacionada a drogas, tráfico e jogos de azar. E muitos menores frequentando bebidas e som alto. É a reunião de várias desordens em que a gente vai nesses locais. Eu acho que a rua, ela deve ser usada pelas pessoas. A rua é para a gente andar, é para a gente ter rua boa, calçada boa, e é isso aí. E a Prefeitura liberou a gente de participar pelo menos um dia no Congresso, e a gente só gostaria de agradecer essa oportunidade, pedir a liberação da escola, para a gente estar se capacitando, profissionalizando. Agradecer por tudo que está sendo feito, pelas iluminações, pela limpeza do bairro, pelas pinturas, pelo alambrado do campo de Novo México. Queria agradecer ao secretário. O único cidade que tem exame de mamografia, exame para pessoas com deficiência de cadeirantes, é só a Vila Velha. A limpeza lá do meu bairro, a Nibiri, foi a limpeza, deu uma geral no bairro. Também agradecer ao prefeito, bons professores, professores estão morrendo de rir. E agradecer pela academia popular, então nós estamos muito felizes, o povo da ilha, por isso. Muitas vezes a gente precisa de 20 centímetros para atender uma pessoa com necessidades especiais. Várias pessoas estão fazendo muitas reclamações a respeito desse novo ônibus do Transcall. A Assembleia Popular acontece todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, no Teatro Municipal, no centro. Em virtude do Dia do Servidor, não haverá Assembleia na próxima semana, retornando no dia 4 de novembro. Participe!